A CIDADE NO BRASIL 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 Numa altura que me parece que soa bem Depois de ter todos os rascunhos De todas as músicas Que irão estar no disco Qualquer pessoa que toque Ou qualquer pessoa que tenha um projeto de música Acho que há sempre bocados de música Que fazemos num dia Que depois nunca mais nos lembramos Eu por norma tenho um quadro Aqui no estúdio de Giz Assim, não é um quadro muito antigo Mas é simular os quadros antigos de Giz Onde vou escrevendo Nomes mais ou menos temporários De rascunhos que me parecem Que poderão ser músicas boas mais tarde E então quando se calhar Dois, três meses depois De ter os rascunhos todos Quando olho para o quadro Os nomes que escrevi dois meses antes Fazem-me lembrar Umas vezes sim, outras vezes não Mas fazem-me lembrar O rascunho que tinha da música Portanto é assim que consigo Mais ou menos ter um género de agenda Onde vão ficando os rascunhos todos E organizar-te, não é? O que é que eu vejo ali? Parvo? O que é que é aquilo? Assim, contava a dizer há bocadinho Isto são nomes que eu uso Para mais tarde conseguir facilmente Lembrar o que é que era E aquilo era um género De uma melodia pequenina De 10, 15 segundos Que eu fazia num teclado kawai E como era tão parvo Eu achei que a forma De eu-me conseguir lembrar Mais tarde do que é que era Era ponto parvo Porque se fizesse só O tipo do som Ou o nome do som Não ia conseguir lembrar-me Portanto foi assim A maneira mais fácil E depois Noiserv no Cássio O que é isto? Isso surgiu de uma brincadeira Que eu descobri Num dos meus teclados pequeninos Em que percebi que se gravasse Noiserv Ele fazia uma melodia interna Considerando que A palavra que eu tinha dito Era como se fosse um instrumento Então mostra-nos Podes mostrar-nos? Sim, é com um teclado pequenino Que é um Cássio Deixa-me ver como é que isto funciona Peraí Noiserv E o que é que ias fazer com isto? Não sei Ainda não descobri Mas aí descobri um dia Continuando pelo teu quadro Porquê que está ali escrito Sporting? Não me digas que és Sportingista Por acaso não sou Mas eu por acaso Não vi quem é que escreveu aquilo Mas deve ter sido um amigo meu Que veio cá E que escreveu Para dizer que ele próprio era do Sporting Mas como eu não sei quem é que é Pronto Não é o nome de uma música Do novo disco Não, não, não Aquilo foi um infiltrado Que escreveu aquilo Felizmente Depois, um bocadinho mais abaixo Uma sigla APTKATHP Que é isto? Aquilo é a sigla de uma coisa Que está cá mais em baixo Que era um suposto Possível título para uma música Que era A Plan To Kill All The Happy People Mas depois fiz assim Um género de questionário Por amigos meus E disseram-me que a música Podia ser mal interpretada Ó David, então O que é que fazes Quando este quadro está cheio Como está agora? É assim Eu acho que quando o quadro está cheio Quer dizer que tenho Rascunhos suficientes Ou pelo menos na minha opinião Rascunhos suficientes Para poder fazer um disco Feito com aquelas 10, 12 rascunhos pequeninos de música Portanto é na altura De passar para o passo a seguir Então qual é o passo seguinte? O passo seguinte é pegar Nestes rascunhos todos Um a um E descobrir para cada um deles Qual é que é o arranjo Ou os arranjos Que melhor a tornam Numa música a sério Ou numa música inteira De 3, 4 minutos Ou 2, ou 1 Então vamos continuar no estúdio No próximo passo? Sim, eu acho que o passo 4 Ainda é dentro do estúdio É se calhar o passo em que Realmente se percebe Como é que o estúdio funciona Ou como é que no meu caso O meu estúdio funciona